Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal da Rotina da Mãe Solo de 2. Eu sou a Estefônia Tronquim, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o like para fortalecer e vamos lá. Hoje nós vamos no parquinho de diversão, vamos comemorar o aniversário do Dudu. Como eu não estou com condições para fazer festa, falei para eles escolherem, ou eles querem ir no parque de diversão. Olha como que é a vida, olha lá, olha os dedos brincando de lotinha. Ou a gente ia no cinema, ou no parque de diversão, eles optaram no parque de diversão. Então bora lá para esse vlog comigo. Ah, e só lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o like para fortalecer. Tamo junto. O que é corte? Vou lá para o outro que eu vou falar. Vamos brincar, Dudu? Vamos. Tá preparado? Sim. Tá preparado? Preparado, Cori? Não. Tá preparado, Ju? Sim. Não se assusta não, hein, Dudu? Tá. Vai, pode acelerar aí. Vai, pode acelerar aí. Vai, pode acelerar aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.